Três perfumes obrigatórios da Tera Cosmetics que você precisa ter. Um inspirado no Blanc de Chanel, Novo Amorgos. Esse perfume com uma saída cítrica, com bergamota, com pimenta, com uma secagem com vete, venosa moscada. É um perfume extremamente elegante, com uma secagem amadeirada, uma projeção e fixação melhor do que o original, eu recomendo muito. E o Y de Yves Saint Laurent. Eles têm o Lieber. É um perfume moderno, versátil, fresco, cítrico, muito gostoso. Pode ser utilizado em qualquer ocasião, gélido, levemente metálico, com salve, gerânio, aldeídico, cheiro de limpeza. É um perfume maravilhoso. E olha, esse perfume tem uma projeção e uma fixação incrível. Gente, eu passei esse perfume seis horas da manhã, meio dia e meio, ele ainda estava projetando. Eu tomei banho e ainda estava sentindo esse perfume. Eu não sei o que a Tera Cosmetics fez, mas esse perfume é um perfume que tem uma projeção monstruosa. Vale muito a pena. Ele é um pouco mais amadeirado do que o Y de Saint Laurent, mas vale muito a pena. É uma delícia. E para finalizar, o Bose. Esse perfume é autoral, com uma saída fresca, cítrica, com bastante gengibre, verbena, limão. Tem uma secagem ali com cardamomo. Tem também um toque ali de almisca, que traz aquela sensação de pele, com acordes ambarados e uma base amadeirada. Que projeta e fixa muito bem, extremamente versátil, recomendo muito. Ah, Léo, mas cadê o Volcano, o Lod, o Thor? E te estou falando dos perfumes mais recentes. E esses três não podem faltar na sua coleção.